Cidade na Tela com Ana Maria Cavalcante, filha do nosso amigo Zé Wilson Cavalcante, que inaugurou no começo dessa semana, São Francisco Supermercado, tá aí gente? E é uma nova opção aqui em Elasbon Veloso, no segmento aí, tudo que você imaginar, e ela dá aqui uma dica com relação ao que é que vai ofertar aqui em São Francisco Supermercado, o começo do Zé Wilson como popularmente é conhecido em Elasbon. Boa tarde! Boa tarde, tudo bom José Neto e ouvintes? Bom, esse ponto novo, ele vem para proporcionar uma qualidade de compra ao nosso cliente, mudar a experiência do cliente em relação à compra. Um amplo espaço, moderno, climatizado, mais fresco, já que nós moramos num estado bem quente, e aí nós temos uma ampla variedade, já tínhamos uma ampla variedade de produtos, e aqui nós aumentamos ainda mais a gama de produtos, e agora nós temos a novidade do frigorífico, que o nosso cliente pedia esse produto e nós investimos, e aí estamos agora nesse novo ponto com o frigorífico, e está dando muito certo. Quer dizer, nesse leque de opções que o cliente de São Francisco Supermercado tem, agora a questão do frigorífico, e outras opções, mais espaçoso, mais amplo, mais comodidade, e o atendimento que todos já conhecem, né Ana? Que é exatamente essa assiduidade, essa aproximação que o Zé Wilson criou, esse vínculo com a clientela aqui em Elesmão. Com certeza, eu acho que o diferencial da gente também está no atendimento, que é que ele nos ensina, ele tem esse atendimento, e ele nos repassa, para que a gente faça isso com o nosso cliente, né? Um atendimento mais acolhedor, mais humano, uma coisa mesmo de família, não é só, não é o Zé Wilson empresário, é o Zé Wilson amigo, é o Zé Wilson família, que está ali para atender o cliente quando ele precisar. Acredito que ele está radiante, né? Com essa inovação, diríamos até que é um presente para ele, que já tem mais de 40 anos de atuação no ramo comercial, poder implementar aqui na sua terra um comércio de um grande porte. Com certeza, né? Quem tem um trabalho longínquo como o dele, a gente vive por propósito, né? E o propósito é sempre melhorar, e ele com certeza está muito feliz, e mais feliz ainda, porque a cidade acolheu e recebeu muito bem esse novo ponto. Bom, eu quero que você encerre, conclamando a quem ainda não conheceu aqui o São Francisco Supermercado, que foi reinaugurado no último dia 25 de setembro, ainda não veio aqui, comenta e dá também uma referência a quem vai acompanhar essa sua fala. Bom, gente, nós estamos aqui na mesma rua do ponto antigo, na rua Cônia e Guacelino, logo por trás do prédio do açougue público, ao do ladinho da frutaria da Elenita, do Valdeci. Convido vocês, amigos, clientes e novas pessoas que queiram conhecer, e vir experimentar a compra no espaço, no novo espaço do São Francisco Supermercado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.